A gente fala agora sobre a eleição para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sintere de Três Lagoas. A eleição vai acontecer neste mês, apenas uma chapa se inscreveu e esta chapa é encabeçada pela atual presidente, a professora Maria Diogo, com quem eu conversei e falou sobre esta eleição. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores do grupo RCN. Então, mais uma eleição do Sintere, na verdade o nosso mandato fina dia 7 de junho, mas a eleição vai ocorrer no dia 28 de abril deste mês. E como presidente, nós fizemos a publicação, montou-se a comissão eleitoral e foi dado o prazo para registro de chapas. Houve apenas o registro da nossa chapa, que é a chapa Sintere de Nossa Força, Nossa Voz, cada vez mais forte, chapa única. E nós estamos aqui com uma diretoria reformulada para seguir rumo a mais um mandato, no meu caso, como presidente, vai ser o quarto mandato, caso a gente seja de fato eleita no dia 28 de abril. Chapa única, a gente precisa de quórum, 50% mais um. Para isso, a comissão eleitoral está trabalhando na perspectiva de urna itinerante, com divisão de 22 polos, onde nós teremos o presidente, o mesário, que estará passando nas unidades de ensino, recolhendo os votos, tanto das escolas quanto dos centros de educação infantil. E é isso aí, Ana Cristina. Mais uma vez, concorrendo aí na presidência do sindicato, com a nossa diretoria central, conselho fiscal, e continuando na luta por uma educação pública de qualidade, por melhorias na vida e na carreira dos nossos administrativos e do grupo magistério. Quem tem direito a voto, professora? É, todas as pessoas que estão filiadas ao Sinted, que não tem interrupção aí de seis meses, todas as pessoas terão direito a voto. A comissão eleitoral está trabalhando, fazendo a conferência, porque a última consignação veio a semana passada. Será publicada a lista geral das pessoas que estão aptas a votar. E no caso dos convocados que têm quebra de vínculos, me parece que a comissão eleitoral vai publicar, que quem quiser vir aqui também e acertar durante um mês ou dois meses que ficou sem contribuição, terá sim direito a voto nessa eleição. Hoje quantos filiados tem o Sinted? Em torno de 1.700 filiados. Nós estamos até em plena campanha de filiação. A gente tem conseguido ampliar o nosso número de filiados. E isso é muito bom, porque isso fortalece a luta do Sinted. Eu sempre digo, estive lá contigo e falei, que esse ano a gente faz 45 anos de história. Então, é sempre muito bom estar à frente do nosso Sinted. É sempre muito bom estar nessa luta por novas filiações, porque os contextos históricos passam. Então, quem vai ficar são os novos que estão ingressando nas carreiras de administrativo e do grupo magistério, tanto na rede estadual de ensino, quanto na rede municipal de Três Lagoas e Selvíria. Então, o nosso trabalho é um trabalho constante para trazer pessoas, para que essas pessoas continuem na luta futuramente pela manutenção do nosso Sinted de luta. Qual que é a meta da senhora, professora, agora para os próximos quatro anos, caso a senhora seja eleita, o que deve acontecer? O que a senhora ainda tem em mente, que a senhora não conseguiu fazer, mas que pretende? Bom, no nosso plano de trabalho, no nosso cronograma, a gente trabalha sempre na perspectiva das políticas permanentes de luta ali a nível nacional, que são várias, porque nós saímos aí de seis anos de um governo que só tirava direito, que só promoveu reformas. Então, são várias as lutas que a gente tem pela frente no cenário nacional. Temos também a perspectiva das lutas estaduais e municipais. Eu acho que, especificamente, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, é a nossa luta pela manutenção do piso nacional para 20 horas, que é pago na rede estadual, na rede municipal. É a nossa luta pela equiparação salarial entre professores efetivos e convocados na rede estadual. Isso é fundamental para nós, trazer essa perspectiva de volta para os nossos professores convocados, que hoje ganham menos do que os professores efetivos. A luta por um piso nacional para o grupo administrativo. Isso vai trazer, tanto para a rede municipal quanto para a rede estadual, uma nova perspectiva e reconhecimento nas carreiras. Isso é fundamental, mas isso a gente sabe que o nosso foco vai ser lá em cima, porque vai ter que haver uma aprovação a nível nacional de uma política salarial para o administrativo da educação, para que depois a gente possa, de fato, fazer o debate na esfera municipal, na esfera estadual. A questão também dos aposentados, porque eu não sei se você sabe, os aposentados da rede estadual estão contribuindo, depois de aposentados, com 14% e tudo que eles ganham acima de um salário mínimo, eles têm que contribuir com 14% mesmo depois de aposentado, do que a gente considera um verdadeiro confisco no salário dos nossos inativos da rede estadual de ensino. E a gente vai continuar lutando muito, Ana Cristina, por alguns ajustes na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, no campo da gestão democrática, que a gente quer que seja feita uma PEC a nível nacional, para trazer a perspectiva de volta da eleição direta para diretores e adjuntos, em todas as unidades de ensino do país. E a gente não está falando só em Três Lagoas ou Selvíria, que é a entidade que a gente responde, nós estamos falando, na verdade, a nível de país. A gente precisa trazer de volta essa democracia que acabou na nossa rede municipal de ensino. E, para isso, a gente vai trabalhar a nível nacional incessantemente, porque hoje a gente trava uma batalha judicial no Supremo Tribunal Federal, porque há vários entendimentos acerca desse tema que é a gestão democrática. E nós queremos, na verdade, dissipar de vez qualquer divergência em relação a esse tema, com uma PEC no Congresso Nacional. Enfim, são várias pautas municipais e nacionais que estão colocadas no nosso plano de trabalho. Nós já começamos a visitar as unidades de ensino, o Centro de Educação Infantil, a semana passada, porque é importante, embora seja a chapa única, é importante que as pessoas nos vejam e nos reconheçam, de fato, como representantes legítimos da classe trabalhadora da educação aqui no município de Três Lagoas. Para isso, a gente precisa desse tete a tete, estar nas escolas, estar conversando. Nós precisamos, porque nós temos pautas a serem vencidas ainda na rede municipal, uma das pautas é a questão, por exemplo, da negociação do administrativo, que ficou para o mês de abril, na carreira, que é a progressão horizontal e vertical, que nós temos uma proposta que está na mão da administração. É uma pauta que nós precisamos vencer e precisamos sentar com a administração e debater. Enfim, eu sempre digo, a luta não para, a luta não para e a gente tem que estar antenado nas questões nacionais, estaduais e municipais e sempre é com um olhar de monitoramento para que a gente não perca os direitos conquistados ao longo desses 45 anos de história do Sinted.